Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Sevei Destudai Bom galera, voltamos aqui com o Seu Com o nosso Sevei Destudai E é o seguinte, não tem jeito A gente vai ter que caçar madeira Porque madeira a gente precisa pra poder fazer Quase que tudo E a gente precisa de madeira Isso, ô Cris, vamos fazer o seguinte Vamos pegar a árvore, você bate de um lado e eu bato do outro Pra gente vigiar as costas um do outro Cris É um marimbondeiro isso aqui Você tá zoando Sei lá, velho, só um marimbonde de dentro Eu não vi marimbonde nenhum ainda Olha aqui, ali em cima da cabeça da gente Ele tá voando lá Ele saiu de dentro da árvore, a hora que a gente bateu ele tava dentro da árvore Sério? Sim Ferrou, cara, porque agora o marimbonde, como é que ele vem? Ele vem de arrasante, olha lá Olha lá, aí dá Ele dá uma bondada Olha lá Eu não consigo bater nele, velho Esse bicho é capeta Fica parado Sim, agora ele vai Agora ele tá mais mortífero Será que você quer arrumar ele em bondeiro? Sei lá, velho Eu fiquei com medo, Cris Ó, você que tá com uma flecha, Cris Pega aqui o arco Joguei ele aqui no chão Vai ter que matar a estrela que foi voando Cadê? 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 Agora eu tomei Joguei aqui no chão Eu vou pegar o mel aqui Sou bom Ai, que vagabundo Pronto, você aqui tá com as flechas Melzinho Melzinho na chupeta Ok. Entendeu como é que vai pegar a árvore, né? Você bate de um lado, eu bato do outro. Sim. Eu vou fingir as costas um do outro. Ok. Caraca, velho. Essas árvores eu tô impressionado, velho. Essas árvores grossas são grandonas, velho. Tudo grosso, você fica impressionado, então. É, porque antes as árvores eram tudo igual, né? Bicadê, eu tô perdendo as árvores aqui, 22. O negócio tá no chão, hein, flutuando. O que que é isso? Vamos lá, tá um treco lá. Olha, deu seis madeiras esse treco pequenininho. É o maior, aqui tem que ser melhor. Seis, sete. Se não, as pequenininhas dá dois até, as fininhas. Caraca. Tô com 28 ainda só. É, velho, esse machado é muito vagabundo, velho. O meu já tá na metade, velho. Na metade direito. Olha, esse aí caiu seis. Vamos ver esse pequenininho quanto que cai. Acabou a estamina, né? Vamos ver. É, se eu for recuperar a estamina, se não a gente vai quebrar isso, não. Tomar um melzinho aqui de boa. Caraca, velho, mano, é muito bom. Quebra sim, isso aí da estamina é lenda. Ele bate do mesmo jeito. Eu tava com a estamina agora e quebrou. Ele só não corre, né? Felizmente. 46, será que não dá? Ó, essa árvore aqui foi a que a gente bateu que saiu um marimbolo. Não quer bater nela, não. Será perigoso, velho? Batendo com a mão aqui. Esses machados vagabundos. 53. Aqui, eu acho que foi coincidência. É, foi coincidência. Eu já tava ali chegando já e a gente não viu. Sim. Caraca, eu gelei. Falei, pronto. Vai sair um monte aqui de dentro agora. Imagina que eles morrem de boa de boa. A gente já construiu em volta desse negócio aqui, já aproveitando isso, né? Tá tudo quebrado esse treco. Vai, mas já é um... Talvez seja alguma coisa. Por que que esses blocos aqui não podem virar, né? Ah... Dá pra fazer alguma coisa com esse tijolo? Acho que eu coloquei no meio. O que que faz? Vira gravel. Sim, eu fiz esse negócio aí. E aí você ganha XP, inclusive. Isso aqui. Uai, mas também serve, hein, Jean? Ele tá dando mole, hein, cara? Vamos pegar esses blocos tudo aqui. Isso aí dá pra gente fazer alguma coisa básica. Básica não. Já dá pra fazer uma caverna cabulosa. Por que tem a caverna cabulosa? Sim, olha aí. Tem um monte. Olha, achei... Um lixo aqui. Perdido com remédio dentro. Vou tomar esse remédio não, velho. Tá fora a validade esse negócio. Sim. Cheio de remédio no lixo? O que que é isso? Olha lá. Vamos ver agora quanto eu já consigo fazer. Pô, seria bom desse pra fazer parede com esses tijolos. 24 já. Sim, tinha que ser, né? Pô, ia ser da hora, velho. Olha, tem um monte, Jean. Tem um monte. É muito mais rápido do... A primeira proteção. Proteção inicial, né? Sim. Daqui a gente vai botar o negócio dentro. Depois a gente vai construindo por fora, ó. Tem um pouco aqui. Eu nem vou botar nele. Mas eu vou... Você não vai matar à vontade, Chris? Ah, não. O porco já saiu correndo. Se o porco é que nem uma loucura. Ah, ele entrou na água. Toma. Tô vendo o marimbondo voando, velho. Deixa eu marcar aqui onde o Chris tá, porque eu te perdi, viu? Ok, te achei. Ai, meu Deus. Tem uns um metros de mim. Porque eu tô chegando aí onde você tá. Ah, mas se ferrar, é um cachorro, velho. Caraca, corre, Chris. Vem pro meu rumo. Eu matei. O que aconteceu? Tem mais, tem mais, tem mais. Ah, mas tudo bem. Ah, tudo bem, nada. Eu tomei. Cadê? É cachorro, velho. Ah, eu vou morrer. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Tô pegando, tô pegando. Ah, não. Não, muito difícil, velho. Por quê? Por que tá tão difícil o jogo? Por que tá tão hardcore agora? Bosta. Obrigado. Ah, meu Deus do céu. Bom, pelo menos eu... Fala que eu salvei esses negócios. Caraca, o cachorro tá correndo em volta de mim, velho. Qualquer lugar que eu vou, ele me cerca. Bom, já vou esperar aqui o já na cama nascer. Cachorro ignorou, velho. Pra onde que foi? Caraca, velho. Cadê os que eu tinha pego? Ah, tá aqui. Você ainda tem flecha, né? Vou fazer mais um arco, então. Não, nem adianta. Eu tenho quatro flechas só. Ah, igual o cachorro resolvi vir atrás de mim. Só porque eu saí da água. Beleza. Enquanto o cachorro tá se divertindo com o gênero lá. Não, eu não diverti nada. Ele tá querendo ir um pedaço aqui de minha carne. Hum, tô com fome. Tá vendo. Ó o Cris lá agachadinho. Vê se tá atrás de mim, Cris. Não trage pra cá, não. Não trage pra cá, não. Sai fora, mané. Vê se tá atrás de mim. Tá, tá atrás de você, já. Tá colado em você. Ah, não. Caraca, ele fez um barulho. Tá mesmo, velho. Ok, vou tentar subir cima disso aqui, então, velho. Eu tô todo tonto aqui. O estamina ferrou. Ferrou. Ai. Batiu o cachorro. Eu não tenho nada pra bater. Não vem pra cá, não, hein. Com o Cris, eu vou morrer, velho. Eu sei. Morre, cachorro, outro capítulo. Ah, velho. O cachorro não morre. Matei. Droga, eu matei um ano. Tinha um monte atrás. Eu tava achando que era só zumbi, velho. Vai, não. Vai, sobe. Sobe. Submary. Vai, vai, vai. Fio, tô se afogando aí, ô pateta. Ok, eu morri, velho. O que que foi? Tô sangrando e não tem bandagem. Minha vida já tá em 0%. Então põe essas coisas dentro do negócio aí. Já era, GG. O cara tá... Morre logo. Acaba a minha dor. O que é isso? Eu morri e fiquei em pé? Eu, hein. Ah, tem essas plantas aqui, mano. Essas plantas pra atrapalhar. Sai daqui, planta. Sai daqui. Eu vou quebrar elas. A minha mochila tá aqui porque... Vou ficar com a buéb do meu mochila. Eu nem vou buscar a minha, velho. Depois a gente busca esse truque. Tá aqui de zumbi lá, velho. Vamos lá. Agora não. Não dá pra colocar em cima das plantas mais, não? Colocar o quê? Bloco. Antes que eu colocava em cima das plantas, as plantas sumiam. Ó, moleque. Aí sim. Ok, cadê? Eu peguei 16 desse tijolo. Vou lá no meio lá. Deu 32. 32 cascalho. Cascudo? Cascudo. Cara, eu tô ficando tonto, velho. Nossa, esse bagulho tá... Ok, moleque. Agora sim. Até onde a gente vai fazer essa casinha? Vai, gente. Já pode... Aí tá bom, né? Essa curva. Essa curva? Isso. Vou ir completando aí, cara. Tô ficando tonto. Ok. O que tá acontecendo, Cris? O que é isso? Você até foi no ar aí? O que é que você fez? Ah. Sei lá, velho. Magia. Tá muito alto. Vai fazendo o círculo primeiro. O quadrado. Eu tentei fazer, mas eu bloco com o em cima. Não sei por quê. Deixa ele aí. Essas loucuras, sabe? Pera aí. O zumbi vem dar dois tapas. Puf, cai tudo. Sim, isso aqui... Até a gente, se a gente der dois tapas, quebra. O que aconteceu aí, Cris? Não sei. Tô tentando colocar aqui o negócio. Não fico. Ó. Ó, moleque. Ok, a gente tá uma piscina já agora. Pode só colocar água. É, mas esse lado aqui é fácil do zumbi vir. Sim, vamos aumentar esse lado de trás, então. Ok. Será que agora ele consegue entrar? O meu tem mais três e GG. Ok, acabou. Não tem mais não. Beleza, já tá bom. Até é difícil de nós subir. Como é que a gente vai entrar? Será que dá aqui? Sim, dá pra entrar por ali. Ufa, então deixa assim por enquanto. E pra sair. Beleza, você já não tem material pra fazer a forja? Eu tenho. Então faz aí. Cadê? Preciso fazer isso aqui primeiro. Ah, eu perdi a madeira toda já. É melhor ir lá pegar. Sério? Sim. A madeira tava no... Ok, eu fiz a forja. Tava na barra aqui, cara. Ok, então vamos lá, Cris. Deixa eu descer aqui. A gente tem que tomar cuidado pra não quebrar a perna, velho. Porque tá quebrando a perna muito fácil, viu? Tá agachadinho aí com medo, Cris? Não, tô agachado? Sim. Tô mal engraçado, velho. Ali é um cachorro... Não, carro. Não tem nada pra bater, não, velho. Eu também não tenho. Não, calma aí, calma aí. Eu fiz um arco aquela hora que eu tomei pra você. Mas eu tenho quatro flechas. Ah, então não dá pra nada. Pelo menos parece que não tem nenhum zumbi aqui. Não tem nada, meu. Acho que é aquele que tá na água. Tem algum lugar por aqui, né? Você tá vendo aí, né? Sim, eu tô vendo a mochila, mas eu não... Ok, tem zumbi... Tem zumbi lá de fora, velho. Marimbondo também. Ai, mano. Não é pra casa mais cedo de novo? Ok, vou bater no zumbi que tá atrás de você. Tenta bater no soco mesmo. Pô, pela minha... Eu fui tão longe assim? Ah, já tá embigando. Então eu tô pra cá. Ah, deve tá aqui, mochila. Ok, vou fazer um marminho aqui pra mim. Ah, eu vejo ela. Nice. Vai. Vou nadar até lá, rapidinho. Caraca, velho. Essa vaquinha é mó boa. Se acertar duas aí na cabeça do zumbi, mata. Quando tem só um, é de boa. Peguei tudo, moleque. Tô armado, caramba. Tava tão longe assim, velho. Tô ouvindo passos. Isso tem eu aqui andando, não é não? Ah, tô vendo o zumbi ali embaixo, velho. Dentro da água. Meu Deus. Tá saindo agora. Zumbi peixe, velho. Fica embaixo da água, peixe ficando lá. Caraca, velho. Tem um zumbi que tá pegando fogo. Vem pro nosso rumo, velho. De lá. Traga aquele marminho. Vamos pra casa, criança. Vamos embora. Lega esses bichos aí, velho. Os bichos do capeta. Ai, caramba. Pode ser cachorro. Se é um cachorro, tá tudo certo. Cadê? Ai, meu Deus. Cadê? Eu tô preso aqui. Os bichos mortem na gente. Dói. Dói? Que isso? Nossa casa tá tão longe assim. Nossa, muito longe que a gente tá vindo, velho. Sim, a gente pode começar a pegar madeira em volta do lago, viu, Cris? Pode começar a plantar em volta de casa, isso sim. Sim, plantar também. Sim, mesmo. Olha. Eu pego o negócio pra plantar. Vai, vai, Jean. É, eu não peguei nada. Eu sei que pegou as madeiras, né? Vamos ver. Cadê? Vamos ver agora as madeiras aqui. Ok, a forja tá comigo. É plank que precisa? Plank pra acender. E argila pra fazer o molde. Ok. Argila você tem? Não. Não, mas não precisa. Eu quero fazer primeiro o machado. Entendeu? Então só precisa de madeiras e algum tipo de madeira aí. Deixa eu botar as madeiras no inventário. Machado, agora só dá pra gente fazer o de pedra só. Não. O outro precisa do molde pra fazer as barras de ferro. Precisa de molde? Sim, pra fazer a barra de ferro. Ah, não. E aí 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 Obrigado.